PAM 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 PANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANAN Sempre eu tenho que mostrar aqui Nessa parte aqui A Isla Nublar, Jurassic Park Pra mostrar pra vocês O estágio bônus Na verdade A gente tem em algumas fases 2 ou 3 Em alguns episódios Nesse caso da Isla Nublar a gente tem 2 A gente tem um aqui que é a fuga dos Kalimimos E tem um que é O meu favorito do jogo Que é esse aqui, Perseguição do Tiranossauro Rex Esse que eu vou mostrar hoje pra vocês Além de dar dinheiro rápido pra gente Ele também garante Um bloco de ouro Se você conseguir atingir O verdadeiro sobrevivente Vou mostrar pra vocês Aqui no caso eu já fiz esse estágio E já consegui O verdadeiro sobrevivente Então Eu já ganhei o bloco de ouro Que eu tenho aqui Se você quiser Chegar em 100% do jogo Você obrigatoriamente tem que fazer Os estágios bônus Né? Que são as partes que a gente Passa correndo Só que na visão do Do dinossauro, né? Então é muito legal Essa inversão de papéis Na verdade eu tô controlando aqui O T-Rex Bom, pra você ganhar bastante dinheiro Nesse estágio Você vai o mais rápido que você puder Com o T-Rex E fica apertando o X Porque quando você consegue Cabecear o Jeep Você ganha muito dinheiro Tá vendo? Então Você sem Red Brick nenhum Nessa fase aí vai conseguir Uns 60 70 mil Studs Mas como eu tô usando O Red Brick De multiplicar Vezes 2 Mais O de atrair peças Eu consigo aí Quase 200 mil Studs Nessa fase de bônus Beleza? Bom Conforme eu disse Se você conseguir O Verdadeiro Sobrevivente No caso aqui eu consegui, né? Eu já tinha antes Olha lá 100% Se você conseguir Chegar no 100% aí Do Verdadeiro Sobrevivente Você ganha um bloco de ouro Certo? Esse foi o vídeo Rapidinho mostrando As fases bônus Que estão escondidas Pelas ilhas aí De Jurassic World Valeu rapaziada Até o próximo vídeo Tchau